Opa galera, aqui é tudo bem, estamos aqui com mais um vlog e quero agradecer a todo mundo aí que viu e comentou no vlog passado quando eu falei sobre o Dino Land, sobre as minhas ideias e do porquê que eu tinha usado Game Mod e muito obrigada aí pelos comentários de vocês, eu gostei demais do apoio de vocês e que vocês conseguiram compreender como é necessário para que a série ganhe andamento não que eu irei usar itens do criativo para me beneficiar, porque isso eu não vou fazer tanto é que o vídeo dessa semana aí de Dino Land foi bem mais espontâneo, eu segui o roteiro mais naturalmente e muita coisa aconteceu fora do roteiro e ficou legal, bem bacana e também eu quero falar para vocês, como vocês já viram aí no vídeo, no título do vídeo que o ranking dos inscritos chegou ao fim, sim galera, como tudo tem o começo, também tem o fim e chegou o momento certo aí para acabar com o ranking dos inscritos e não fiquem tristes galera, porque eu vou continuar ainda postando vídeos do vlog mas não vai ser todo sábado, pode ser que eu poste sábado, sim, quando eu quiser eu posto no sábado eu não sei se eu vou fazer uma outra série no sábado de jogo, eu ainda não sei porque eu quero deixar sábado, final de semana, os dias mais livres quando eu quiser postar eu posto e domingo é um dia que eu não vou postar nunca só se eu precisar muito urgentemente postar eu posto, quando não dá sábado e assim vai mas eu quero que vocês compreendam uma coisa o ranking dos inscritos foi muito bom, muito bom mesmo, porque graças a ele eu pude aproximar muito mais aí de vocês, eu conheci muito vocês e como eu já falei muito, eu sempre falo muito, muito, muito como eu já havia falado para vocês que o ranking dos inscritos ajudou vocês a comentarem nos vídeos e assim eu ver o pensamento de vocês e verem me chegar mais perto de vocês porque assim eu, com os comentários, não fica só eu lá no vídeo e um like e uma visualização não, a gente se sente mais próximo com os comentários e é isso a minha ideia aí com o ranking dos inscritos eu espero contar com a ajuda de vocês também, não só por causa do ranking dos inscritos eu espero que vocês possam comentar porque vocês gostam, porque vocês gostam do conteúdo vocês querem falar, sei lá, desiste igual em live, em live a gente comenta, fala um monte de coisa em vídeo também, em vídeo também você pode comentar e é interessante, eu acho engraçado ver cada comentário de vocês tem uns comentários que me alegra, que eu rio, outros que não são tão legais mas é a vida e como eu falei para vocês, comentários são importantes e para o youtuber é bacana porque é com ele que a gente vê se realmente vocês estão gostando do que a gente está errando e o que a gente precisa melhorar a gente descobre algum errinho, porque já teve vídeo que eu falei alguma coisa que vocês comentaram que eu tinha errado e eu percebi e comentários são importantes também para isso e lógico, existem aquelas pessoas que são maldosas que fazem comentários desnecessários esses aí a gente ignora, eu só olho para coisa boa, aqueles comentários que são críticos e construtivos que podem falar assim, Nanda, você fez isso de errado mas por que você não faz tal e tal coisa, isso que é uma crítica construtiva você fala alguma coisa que eu estou fazendo de errado e ao mesmo tempo você me dá um caminho que eu possa melhorar no que eu fiz de errado isso sim é uma crítica bem construtiva, positiva, digamos assim e que todo mundo deveria fazer isso porque aquelas críticas que te deixam para baixo que não tem nada a ver com nada, que vocês falam uma besteira pura que é a maior mentira, que eu acho que isso é, sei lá, egoísmo, não sei ou são pessoas que têm problemas na cabeça essas aí não deveria existir, mas infelizmente as pessoas têm liberdade quer dizer, as pessoas têm liberdade de falar o que quiser mas ainda bem que também no YouTube tem uma ferramentinha que bloqueia esses comentários então eu quero agradecer aí a todo mundo que participou do ranking todo mundo que se esforçou, todo mundo que ajuda o canal pra caramba porque eu ainda vou continuar precisando muito do apoio de vocês conto com o apoio de vocês para ver os vídeos não só um vídeo, galera, não é só uma série o canal tem várias séries interessantes aí que vocês podem ver, tanto Pixelmon, tanto Dino Land tantos jogos gratuitos que eu posto toda sexta-feira e me sigam, galera, nas redes sociais nas redes sociais, eu sempre tô postando os vídeos de todos os dias porque eu posto vídeos de segunda a sábado agora sábado vai ser um dia que, vamos ver, né mas assim, eu posto de segunda a sexta, digamos assim todos esses dias eu posto vídeos às 17 horas e terça e quinta-feira eu posto meio-dia de vez em quando eu vou postar alguns outros vídeos meio-dia vai ser os dois horários que eu pretendo sim sempre tá postando os vídeos então fiquem atentos aí às redes sociais e também aos vlogs que eu vou trazer porque agora os vlogs vão ser mais informativos coisas que eu preciso falar com vocês importantes pra todo mundo ver e também não só isso, vlogs como eu já fiz de viagens vlogs de alguns pensamentos que eu queira falar que eu queira desabafar com vocês eu vou trazer, mas não obrigatoriamente tá bom? quando eu fizer trazer, vocês verão aí no canal então por isso que eu digo me sigam nas redes sociais e sempre entrem aí no canal pra vocês ficarem atentos às novidades porque todo dia tem vídeo e vocês sabem que o canal sempre vai estar continuando nos vídeos e qualquer coisa que tiver algum problema e eu não puder postar eu sempre aviso vocês nas redes sociais, tá bom? e galera, eu trago os vídeos pra vocês com a maior alegria e eu espero que eu possa trazer essa alegria pra vocês não só como eu já falei muitas vezes vocês verem os vídeos por obrigação mas eu queria muito assim que eu eu já pensei várias vezes de muitos dos meus inscritos não veem os meus vídeos os outros vídeos veem a maioria vê Pixelmon e isso é uma das coisas que o youtuber sente um pouco triste um pouco triste em ver que os seus inscritos não estão afim de ver os seus conteúdos não só um mas ver todos os conteúdos que você traz que você se esforça bastante pra estar trazendo eu gasto horas e horas pra pensar alguma coisa interessante pra vocês é gasto muito tempo aí pra gravar pra editar renderizar e enviar pra o youtube então pensem direitinho nisso galera e se vocês puderem me ajudar aí também fale fale de boca a boca assim isso fale pros seus amigos também é uma forma bastante aí que ajuda muito o canal fale aí pro seu amigo que tem o canal da Nana Play fale pra ele que eu trago conteúdos de jogos variados principalmente aí o foco do canal que é Minecraft mas tem muita coisa interessante fale isso pra eles tá bom vocês vão estar me ajudando e vai me deixar feliz porque eu vou ver que vocês estão gostando vocês estão vendo o que eu tô produzindo e a maior alegria do youtuber é quando do youtuber é quando seus inscritos dão like porque você vê que eles estão gostando estão comentando e também tem muita gente assistindo no seu vídeo além disso se você é um Nandes coloca lá no twitter hashtag Nandes se você realmente for parte da família Nandes escreva aí nos comentários hashtag Nandes eu quero ver isso aí contagiar vocês não por ser canal mas é um todo todo mundo junto é porque vou ser sincera para vocês não adianta eu produzir um conteúdo pensar em algo que só eu goste que que seja só para mim entendeu eu tenho que produzir um conteúdo que também eu pense em vocês não adianta eu pensar só em mim mas porque eu dependo muito de vocês como eu já falei e por isso que eu criei essa família Nandes que é todo mundo aí do canal a gente unidos crescendo porque eu preciso do apoio de vocês porque com o apoio de vocês meu trabalho vai ser valorizado e muita gente vai poder desfrutar desse trabalho e agora vamos lá para o ranking dos inscritos galera em terceiro lugar ficou aqui uma pessoa que também ajudou ele é novo no canal mas muito obrigada Marquito Games por você estar aí ajudando e eu espero como eu falei para vocês para todo mundo não só o primeiro segundo terceiro lugar mas para todo mundo que vocês continuem com esse fogo com essa vontade de estar querendo ver os vídeos e ajudando comentando e a gente sempre interagindo aí um com o outro e em segundo lugar ficou aqui André Caetano parabéns André que também está ajudando para caramba compartilhando meus vídeos e eu vejo que o que vocês estão fazendo aqui não é só por estar no ranking dos inscritos mas muitos comentam porque realmente querem comentar acho interessante ver alguma coisa no vídeo quer comentar alguma coisa quer dar dica porque quer ajudar e isso que me alegra e em primeiro lugar ficou aqui Jack Gamer e também Jack Gamer também o Jack Gamer ganhou em primeiro lugar aí no ranking do mês porque teve 1, 2, 3, 4 5 rankings de setembro ele ganhou ele ganhou em primeiro lugar no primeiro no segundo no terceiro foi o Kakaroto no quarto foi Jack Gamer e quinto ele ganhou invicto praticamente todos aí do mês de setembro parabéns 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 eles fazem algumas perguntas você responde lá isso que eu acho bacana isso que é Nandes galera isso que é Nandes isso também que eu falava do JBZ mas não sei o que aconteceu com ele que ele sumiu mas eu quero agradecer aí a todo mundo todos os inscritos componentes aí do canal todos da família Nandes por tudo aí por todos os rankings dos inscritos e por tudo que vocês têm feito e Jack fale comigo no Twitter que é o local que você mais tem acesso aí comigo depois eu quero entrar em contato com você porque você que é o ganhador aí do ranking dos inscritos desse mês vai poder participar de uma live comigo tá bom aí depois eu vou falar pra você qual dia que você quiser participar da live e eu entro com mais detalhes pessoalmente com você pessoalmente não em Skype em Twitter independente do que seja tá bom e galera infelizmente o ranking dos inscritos acabou e foi muito legal espero contar com vocês e por favor não é porque acabou o ranking dos inscritos que acabou o canal o canal não acabou tem muita coisa aí pra frente novidades aí que virão mais jogos tem muita coisa bacana tem séries novas no canal fiquem atentos olhem lá entra no canal vê lá em vídeos que tem muita coisa interessante lá que vocês também podem ver pega lá sua pipoquinha aproveite sendo do sofá assim com as pernas pra cima e assista os vídeos da maneira que vocês quiserem tá bom então eu vou ficando por aqui eu quero mandar um beijão aí pra todo mundo que ajudou e um grande abraço também pra vocês vou ficando por aqui e fui beijão 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 Legenda Adriana Zanotto